E são poucos que aderem E são poucos que aderem O canto nisso as platícias Açanham um frevo pirói O lugar de xaladar A chafadeza tem tamanho A brisa rua é droga e dá E não aceita leva banho Paraíso de bandido imprevisível que compõe Tênis Nike, Bec Bright, Glock House que dispõe Dois desejo um prazer Um chá de whisky motel Deixa os dedos florescer O lombre é maconha Tentaciona os nexos telas Bote a sanha, morde a fronha Encantada com o castel Hidropônico pro ar, fumaça cinza que bronzeia O frevo hoje é open bar E não admite, joga areia Alguns aderem a lombra E só pomos caem na doia A terra é de piranha e não tem canto da sereia Fuma de piranha Fumaça de bag O povo da coronha tem música É trageque, a quebraga é medonha É tudo meus moleque Vão comprar maconha e noite Perte de uma sede e só um pouquinho Tentaciona os nexos Tentaciona os nexos Tentaciona os nexos